Por que muitos traders quebram suas bancas? Um trader entrou em contato e falou Douglas, eu já estou há 3 meses no mercado financeiro, mas eu vivo quebrando minha banca O porquê disso? Tem como eu ser consistente e lucrativo? Você pode me ajudar de alguma forma? Muitos traders, eles não querem pagar o preço Então a gente tem lá no nosso curso uma pesquisa Onde muitos traders, eu vou colocar ela em tela aí E você perceba que muitos traders, eles começam ali com o perfil conservador, moderado, arrojado e agressivo Porém, muitos deles estão no início aí no mercado e já começam agressivamente no mercado Ou seja, ele não tem aquele espaço para começar de uma forma conservadora E ir subindo gradativamente para outro perfil É muito importante você definir o seu perfil de trader O conservador, moderado, o arrojado e o agressivo Aí sim, fazer suas operações de acordo com o seu perfil Isso daí que vai ser o começo, meio e fim das suas entradas Claro que você precisa também ter um plano de trading Como eu já comentei em vários outros vídeos Você tendo esse plano de trading, isso facilita muito o começo, meio e fim das suas operações aí no mercado financeiro Para você ser consistente no mercado financeiro Eu vou deixar um link aqui de um vídeo Onde você gratuitamente vai analisar Eu coloquei as etapas nesse vídeo E assim você será consistente Clique no link em alguma parte dessa página E você será encaminhado para o vídeo Consistência no mercado financeiro Mesmo com as perdas Ok? Boa sorte, bons trades Curta e compartilhe esse vídeo Até mais